Música Cara, porque, apesar de tudo, o tempo tá bom para a prática do futebol, né Ricardo? É, o tempo tá bom, Jura. Pararam um pouquinho pra hidratação aí, segue o jogo, Jura. Ali pelo lado direito, tenta ali o jogador, que é o Pinho. Ele tentou uma jogada individual legal, mas paralisou e marcou uma falta ali, né? Preparou então no cruzamento, a bola resvalou ali na zaga da equipe. Vovó Jovita acabou saindo o jogador, que é o Pinho. Tenta a jogada ali pelo meio, acabou se atrapalhando. Aí chegando com ela o Bielzinho. Quem sobe de cabeça cortando. A equipe da Vovó Jovita tenta impor aí o jogo. De jogo, lançamento lá na grande área. Bibim fingiu que foi nela, mas não foi, deixou a bola sair pela linha de fundo. Será que a gente termina assim a nossa transmissão com tranquilidade? Ali o Jonas subindo nela, fez o toque ali para... Jogador João Gabriel. Bibim chegou nela. Furou feio ali, né? O furão. O furão. Vovó Jovita. Bandeirinha lá, o Tigrão. Acabou marcando lateral, favorecendo a equipe aí da Ponte do Car. Jogo lá bastante disputado. Jogadores a flor da pele gritando sempre com o hábito. E o Jansen não dá aquela estrela, né? Acho que se reclamar mais, daqui a pouquinho leva um amarelinho aí. Jogo mais uma vez paralisado. Tentou brincar ali na frente do Jonas. Aí o Vaguinho. Na disputa de bola lá, os jogadores estão acerrados, né? Faz aí uma análise desse jogo até agora, né? O que você está vendo entre as duas equipes, Ricardo? Olha, Jura, não tivemos nenhuma grande jogada, nenhuma das duas equipes. Nenhuma das equipes. O principal jogador da equipe do Vovó Jovita é esse daí, o jogador camisa 10, que é o Joaninha. Não tem nenhuma jogada, e você falasse, essa foi a grande jogada. Jura? A batida, quase, quase ali, né? Quem pegou nela foi o jogador número 9, né? O próprio Islã, que pegou nela, mas passou, levou perigo, hein, Ricardo? Ali, chegando nela, ali pelo meio, tentou ali o próprio jogador da Vovó Jovita. Aí Jonas, que está perdendo por 1x0 a equipe do Vovó Jovita. Aquele tranque esperto, a bola acabou saindo. E o Diguinho aqui pelo lado direito. Olha, cruzamento na subida, acabou errando ali na hora de cabecear. Então, número 15 aí, né? Lucas. Olha, Jura, o Lucas, ele entrou depois na escalação, Jura. Grande defesa do jogo do arqueiro Eutalis, da equipe do Ponte Jucar. Mas como eu estava falando, o jogador que é o camisa 15, Lucas, não estava na escalação, mas entrou depois, Jura. Camisa 15, então, da equipe do Vovó Jovita, Lucas. Aí, contando com o carinho da sua audiência. Olha lá do outro lado, tenta uma jogada individual lá. O jogador sim. Inversão de jogada aqui, meia perigosa. Mas mesmo assim, descendo ali o Galeguinho, o autor do gol. Aí, no Galeguinho, ele é esperto, bota a velocidade, tenta o lançamento, chega ali o próprio Jonas. Mas, tenta sair jogando lá com o jogador Joaninha. Zero. Tenta a jogada ali, o próprio Joaninha. Na batida de longe, mas sem nenhum perigo. Acabou isolando, né? 1x0 é o pra cá pra você aqui. Vai vencendo a equipe de Ponte Jucar, que está com o seu uniforme verde. E melhor, o Joaninha, camisa 10 da equipe do Vovó Jovita, jura. Tenta descido ali, mais uma vez. Quem sabe agora, olha só. Olha o perigo, acabou fazendo a proteção lá o jogador, que é o Piinho. E acabou sofrendo a falta. Quem sabe agora pode sair o segundo gol. Sai o Piinho na batida, na cobrança, mas sem nenhum perigo, né? É uma oportunidade que poderia ser concretizada melhor, né, Ricardo? É, eu acho que o time do Ponte Jucar deveria aproveitar melhor essas bolas altas. O jogador bim-bim, que é experiente. Olha, jura. Trouxe o jogador aí que entrou no lugar do Veneno, meio pesadão, mas está ali na zaga, né? Com a camiseta 19. É, o Reinaldo, jura. Reinaldo, camisa 19, entrou no lugar do camisa 3, Veneno, para a equipe do Ponte Jucar. Portanto, Reinaldo, camisa 19, no lugar do camisa 3, Veneno, jura. Ali a virada de jogo. Aqui com a camiseta número 20, o Charlinho. Tenta a jogada na batida de bico. Que defesaça agora fez, né? O Guilherme, dessa vez, de pontinha de dedo, hein, Ricardo? Uma defesaça, o Guilherme, na pontinha do dedo, os dedos lá, a bola é no cantinho, jura. Leandro, Ponte Jucar. Olha o cruzamento, quem sobe, Bibinho, é alto. O goleirão, mais uma vez, saiu nela, na sobra ali. Jogo meio atrapalhado e o ar paralisou e marcou a falta, favorecendo a equipe da vovó Jovita. Esporte é vida, esporte é lazer, pratique você também. Ali o Jonas, mais uma vez, com um chutão lá pra frente, tentando alcançar lá o Joaninha. Ele é esperto, mas dessa vez deu mole. Sai jogando a equipe Ponte Jucar. Olha só, tá aí, então, o Pinho, ele é esperto, tentou ali o drible, mas na hora, H. Ponte Jucar, chegou firme, acabou perdendo novamente, bola prensada ali pelo meio, tá dando trabalho ali o Pinho, hein? É, bom jogador, o Pinho da equipe do Ponte Jucar, tá partindo pra cima, bom jogador, jura? Olha, reclamaram com o Biel ali, hein? É, rapaz, o cara quis chutar de qualquer maneira, Bielzinho, acabou saindo fraca ali a bola. 1x0 vai vencendo a equipe Ponte Jucar. Com o seu uniforme verde, você que tá acompanhando, identificando legal. Bota a velocidade, acabou falhando ali na falha, o goleirão chegou mais. Chegou na hora H ali e parece que o ápice já tinha paralisado e marcado alguma coisa, sem ser impedimento, alguma coisa ali, hein, Ricardo? É, me parece que foi falta do jogador da equipe do Ponte Jucar em cima do Gabriel Matias. O garotão galeguinho que botou no fundo do barbante. Tenta trabalhar ali, pé alto ali pra cima do, né, quem sabe agora, né? E o camiseta número 5 aí, o Gabriel. O Joaninha que pegou nela na batida, passou por todo mundo! Era a oportunidade, passou por todo mundo, ele bateu cruzado essa bola e ninguém chegou nela, hein, Ricardo? Na verdade, ninguém sabia quem ia bater, né? Se seria o Gabriel ou o Joaninha. Joaninha bateu, se tivesse um toque ali, ia complicar a vida do arqueiro e do goleirão Zé Tales. Então, querendo jogo a equipe do Ponte Jucar, mas a equipe vovó Jovito também tá em cima, sempre com grandes oportunidades. Ali pelo meio, tenta sair jogando o Jonas Gabriel, acabou perdendo essa bola. Fraquinho ali ainda o João Gabriel, faz o toque com o Joaninha. Tenta, pode fazer, virar a diversão de jogo aqui pelo lado esquerdo, acabou fazendo, tocando nela o Bielzinho. Safra-se de qualquer maneira, a zaga da equipe de Ponte Jucar. Aí o Joãozinho tenta dominar, dá o toque de cabeça. A sobra ali fica pro jogador Jonas Gabriel. Tenta o lançamento, o Bibinho de cabeça, joga lá pela linha lateral. Ainda deu tempo de alcançar ainda a equipe do Ponte Jucar. Tenta lá jogar, deu a água e acabou. Marcando a falta em cima do jogador Islã. Estamos chegando já nas margens, quase no término desse primeiro tempo. Olha o Jonas aí na batida. Quem sobe nela, Bibinho, chegou ali de peito, né? Com o peito tirando de qualquer maneira. Aí o Piinho. Olha, na chegada o galerão chegou firme, agora não deu rebote. Tentava ali de cabeça o Rafael, ou melhor, o Tafarel. Sempre com lançamentos longos. Bibinho sempre corta, né? Bem alto, jogador alto. Tem estatura legal. Tenta sair jogando e mais uma falta agora. Vem aí mais... Mais amarelo, não. Vem mesmo, foi um vermelho direto, hein? Concorda, Ricardo? Olha, a jogada foi muito perigosa. O jogador que é o Jonas, camisa 4 da equipe do vovó Jovita. Foi logo vermelhando lá, logo vermelho. O Jansen não quis saber de conversa. O Jonas não está aceitando, mas foi para cartão vermelho. Bem, está saindo aí. Saindo aí o jogador Jonas. Experiente Jonas, né? E realmente foi um carrinho... Desastroso, possamos dizer assim. Exatamente, Jura. Foi um carrinho desastroso e perigoso, né? Vai lá, Jura. Situação complicada ali para a ponte de vovó Jovita, né? Que vai perdendo por 1x0. Tivemos a expulsão do Jonas, que estava jogando até bem, né? Ali na zaga, mas... Futebol tem dessas coisas. 1x0 vencendo a equipe de Ponte Jucá. A chuva parece que está para chegar. Galera compareceu aí... Aqui no campo, no estádio, Helene Jucá. E o jogo continua. Com menos um, a equipe da vovó Jovita. Aí tenta ali a jogada. Acabou perdendo essa bola. Chega o Joãozinho para cumprimentar. Ainda ele. Esperta o Vinícius. Aí o Piinho, na batida, chegou o goleiro com tranquilidade. Nem tanto, né? Em dois tempos acabou agasalhando com tranquilidade. Tenta assim. Uma jogada... Ali pelo meio. Lá o Bibinho na grande área. Acabou errando ali o passe de bola. Sai jogando. Está basicamente terminando aí esse primeiro tempo. Lá o Bibinho. Lançamento é bom. É maneiro quem chega ali. Chega a zaga cortando. Quase não pode dar bobeira. Acabou se atrapalhando, mas... Na hora H. Essa força, de qualquer maneira... A equipe da vovó Jovita que vai perdendo por 1x0. Aí a falta. Aí o Gabriel. Tenta sair jogando aqui com o Tafarel. Tentou um cruzamento ali, mas acabou perdendo. É, rapaz. É o tempinho da chuva chegar aqui, né? Vamos lá, então. A gente vai fazendo aqui o que pode. Claro que a gente... Até por estar aqui em meio às árvores. A gente também tem que prevenir aí a nossa situação aqui. Aí o Tafarel jogando ali com o Jonas Gabriel. Pode perder essa bola aí, não? Faz o passe lá pelo lado direito. Cruzamento. Tenta alcançar ali o jogador slam, mas não conseguiu chegar nela o goleirão. Vai trabalhando ali, ganhando tempo. Aí o Charlinho vai tocando ali pelo meio com o Piinho. Recupera-se o próprio Piinho. Esqueceu a bola, se atrapalhou e acabou jogando. Saiu bem aqui com o Vinícius. Pode perder, não? Aí o Jonas Gabriel. A gente vai parar aqui para esse primeiro tempo. A gente volta daqui a pouquinho com a nossa transmissão, já que a chuva começou a cair, atrapalhando assim a nossa transmissão. A gente volta daqui a pouquinho com a nossa transmissão. A gente volta daqui a pouquinho com a nossa transmissão. A gente volta daqui a pouquinho com a nossa transmissão. A gente volta daqui a pouquinho com a nossa transmissão. A gente volta daqui a pouquinho com a nossa transmissão. A gente volta daqui a pouquinho com a nossa transmissão. A gente volta daqui a pouquinho com a nossa transmissão. A gente volta daqui a pouquinho com a nossa transmissão. A gente volta daqui a pouquinho com a nossa transmissão. A gente volta daqui a pouquinho com a nossa transmissão. Obrigado.